O jeito como você encara seus problemas é decisivo para saber se você vai ficar rico ou se vai continuar sendo pobre ou classe média. Sim, se você está aqui nesse vídeo é porque você ainda não é rico. Porque se fosse, você já saberia de tudo que eu vou contar aqui e nada disso seria novidade. A forma como você lida com os problemas é crucial para você fazer fortuna. Eu sou a Cintia Brunelli e hoje você vai saber quais são os pensamentos e atitudes de quem fica muito rico. Para você fazer isso também. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos da Mente Milionária com os principais ensinamentos desse livro. Para você que quer crescer e prosperar. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série em que você vai entender o que se passa na mente de quem faz milhões de reais. Mas eu já aviso que as dicas que eu vou ensinar no vídeo de hoje não são para qualquer um. Porque são verdades nuas e cruas. Praticamente tapas na cara de muita gente. Se você é do tipo sensível que se ofende com qualquer coisa, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você for forte para aguentar certas verdades, então vamos lá. As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. E as pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Uma frase que o livro Segredos da Mente Milionária menciona várias vezes é que enriquecer não é um passeio no bosque. Enriquecer é uma viagem cheia de curvas e obstáculos. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não entra nessa estrada. Elas não querem os conflitos, as dores de cabeça e as responsabilidades. Em outras palavras, elas não querem problemas. Nesse aspecto se encontra uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e bem-sucedidas e as de mentalidade pobre. As pessoas ricas são maiores do que seus problemas, enquanto as de mentalidade pobre são menores do que eles. Quem pensa pequeno faz qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vê diante de um desafio, sai correndo. Só que a ironia é que nessa busca por uma vida sem complicações, essas pessoas acabam tendo outros problemas decorrentes da falta de dinheiro. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas e nem fugir deles, mas crescer em termos de crescer como ser humano para se tornar maior do que qualquer adversidade. Como eu explico em uma das aulas do treinamento Mestres do Universo, você precisa aprender a colocar a responsabilidade em você, para você ser o capitão da sua vida. Numa escala de 1 a 10, imagine que você é uma pessoa dotada de força de caráter e determinação de nível 2, enfrentando um problema de nível 5. Eu te pergunto, essa dificuldade parece grande ou pequena? Olhando do nível 2, um obstáculo do nível 5, obviamente parece um grande problema. Agora imagine que você se aprimorou e a sua força de caráter atingiu o nível 8. Eu te pergunto novamente, esse mesmo problema de nível 5 parece grande ou pequeno para você? Ele provavelmente se transformou em um probleminha. Por fim, suponha que você deu um duro danado consigo mesmo e se tornou uma pessoa com força de caráter de nível 10. O mesmo obstáculo de nível 5 é agora um grande ou um pequeno problema? A resposta é que ele simplesmente nem é mais um problema. O seu cérebro nem sequer registra como sendo um problema. E ele não produz qualquer energia negativa. Ele é apenas uma ocorrência normal do seu dia a dia. Como escovar os dentes e se vestir. Observe que independentemente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. Enquanto você respirar, sempre estará diante dos chamados problemas e obstáculos da vida. Para encurtar a conversa, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. O livro Segredos da Mente Milionária traz uma frase que pode doer, mas que é muito verdadeira. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Caso queira fazer uma mudança permanente, você deve redirecionar o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Sempre que você pensar que tem um problemão, olhe para o seu próprio umbigo e pense Eu estou sendo pequeno. Isso vai despertar você para redirecionar o foco para si mesmo. E depois, a partir do seu eu superior, e não o seu eu de vítima, que é baseado no ego, respire fundo e decida naquele exato momento que você vai ser uma pessoa maior, que não vai permitir que nenhuma dificuldade ou obstáculo estrague a sua felicidade e o seu sucesso. Quanto maiores forem os problemas com os quais você conseguir lidar, maior vai ser o negócio que você vai ser capaz de conduzir, e maior a fortuna que terá a capacidade de acumular. A sua riqueza cresce na mesma medida que você. O seu objetivo de vida deve ser o de evoluir como pessoa, até você ser capaz de superar qualquer problema e obstáculo que surja no caminho da conquista e da conservação do seu dinheiro. O livro Segredos da Mente Milionária também comenta que conquistar dinheiro é algo totalmente diferente de conservar esse dinheiro. O autor conta que no começo ele achava que depois que ficasse rico, ficaria rico para sempre. E ele também conta que ele perdeu o seu primeiro milhão, quase tão depressa quanto ganhou. Hoje ele entende qual foi o problema. Na época, a sua caixa de ferramentas ou seu modelo mental não era forte o suficiente para manter a riqueza que ele havia conquistado. Ele precisou praticar os princípios da mente milionária para conseguir se recondicionar. Então ele recuperou o milhão e ganhou muitos outros. Pense em você como seu próprio recipiente de riqueza. Se o seu recipiente é pequeno e a sua fortuna é muito grande, o que você acha que vai acontecer? Você vai perder a sua riqueza. O recipiente vai transbordar e o excesso de dinheiro vai cair pelo lado de fora. Não se pode ter mais dinheiro do que cabe no próprio recipiente. Você vai ter que crescer até se tornar um recipiente grande, capaz de guardar muito mais fortuna. O universo abomina o vazio. E se o seu recipiente de riqueza for muito grande, ele vai se prontificar a preencher o espaço. Um dos motivos pelos quais as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas é porque não estão concentradas nos obstáculos, mas nas metas. Em geral, a mente focaliza uma coisa principal de cada vez. Ou seja, ou a pessoa está se lamureando por causa da dificuldade, ou está trabalhando para saná-la. Os ricos e bem-sucedidos são orientados para soluções. Eles empregam seu tempo e sua energia pensando em estratégias e respostas para os desafios que surgem e criam sistemas para garantir que o problema não volte a ocorrer. As pessoas de mentalidade pobre são orientadas para os problemas. Elas perdem tempo e energia se queixando e raramente encontram soluções criativas para amenizar a dificuldade. Muito menos para que ela não volte a surgir. Os ricos não fogem das adversidades, não se esquivam e nem se queixam delas. São guerreiros financeiros que, no fim das contas, conquistam a si mesmos. Afinal, se você se torna um mestre em lidar com problemas e superar qualquer obstáculo, o que é que pode te impedir de alcançar o sucesso? A resposta é nada. E se nada pode te deter, você não para nunca. E se você jamais para, quais são as opções que você possui na vida? A resposta é todas. Como nada pode te frear, todas as coisas vão estar à sua disposição. Você apenas escolhe e aquilo é seu. E isso é que é liberdade. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase Eu sou maior do que os meus problemas. Sempre que você se sentir perturbado por um grande problema, lembre-se de olhar para o seu umbigo e pensar que você está sendo pequeno. E depois declare a si mesmo Eu posso lidar com isso. Eu sou maior do que qualquer problema. E depois faça uma lista com 10 medidas possíveis para resolver esse problema. Ou, pelo menos, para melhorar a situação. Assim, você vai deixar de pensar nesse obstáculo e vai começar a solucioná-lo. E vai se sentir muito melhor. No próximo vídeo dessa série, eu vou trazer um truque para atrair dinheiro mais rápido. Então, inscreva-se no canal para não perder. E para você reprogramar o seu modelo mental para o sucesso, eu vou deixar aqui a playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Ali você vai entender mais sobre a mente subconsciente e como ela pode impactar sua vida. Até!